Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju Ramos, tô aqui no ateliê. Vou mostrar minha rotina de uma CLT de férias e empreendedora. Estou fazendo uma agenda 2025. Comecei a gravar ontem à noite, estava extremamente tarde, eu não consegui finalizar ontem. E aí eu precisava de alguns detalhes ainda, né, com a cliente. E eu vou finalizar hoje, que eu preciso postar hoje essa agenda nos Correios. Então vou mostrar um pouquinho do que eu fiz ontem e já aproveitando, já vou gravar hoje, embalando, tirando foto, tudinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Já deixa o like de vocês. Estou aqui ainda com blusa de frio, porque é extremamente cedo, agora já... Deixa eu confirmar. É sete horas, sete e pouquinho da manhã. Aqui em São Paulo ainda tá frio, né, mas logo, logo esquenta. Então acompanha tudinho aí. Já imprimi a capa. Aí tô imprimindo aqui a contracapa. Deixa eu pegar a capa assim, assim, aqui. E agora eu vou furar o miolo e aí eu vou colocar aqui pra vocês acompanharem. Já tirei as caixas que estavam aqui, um pouquinho mais... Na hora que eu gravei o vídeo da guilhotina, tava cheio. Da guilhotina, não, da... Ai, gente, eu arrumando a câmera, veja, eu posso usar ela, né? Ah, mas é a vida real. Já arrumei os furos aqui. Só colocar pra furar. A agenda começa com setembro. Porque eu tô colocando um finalzinho agora de... De 2024, né? E aí eu começo com 2025. Esse modelo... Esse daqui de 2024 que tá aqui, ele é aquele modelo que é permanente, que aí você tem que anotar aqui, né? A... A semana. Porque era o modelinho que eu ia ter, fosse o mesmo modelo que, ó, de 2025. Então 2025 já tá certinho. Só que aqui é a parte que vem com 2024, eu coloquei o modelo permanente. Fiz uma data pra passar pra cliente. Aí ela fica com a agenda de final de 2024 com 2025. Normalmente a agenda, a agenda de dois dias por página, ela é um pouco mais barata. Se eu não me engano, o preço é R$5,00 mais barato. Aí, no caso, como eu coloquei a mais, né, que é o de 2024, aí ficou o preço da agenda normal, como se fosse um dia por página. Porque até que a gente... Foi setembro, outubro, novembro e dezembro. São quatro meses, né? Então, consideravelmente é bastante página. Eu já deixo aqui tudo furadinho. Eu não gosto de furar com bastante folha e tal, porque eu acho que estraga a máquina sem a necessidade, né? Essa máquina aqui, se eu não me engano... Ai, aqui não vai estar anotado. Mas eu acho que dá umas 20 páginas. Só que é 20 páginas, a gente tem que calcular que são 20 páginas de padrão de 75, né? Então, se você usa 90, usa 120, você coloca em 20 páginas, não vai ser o padrão da máquina. Então, se eu não uso papel 75 aqui, pra agenda, planner, eu não uso papel 75, tá? A única modelo de agenda que tem papel 75 é a artrítica, porque ela é extremamente grande e não tem o maior aru, que é o 11.4. Mesmo assim, fica difícil de fechar, então eu uso papel 75 e o caderno brochura, que é o 75 também. Que é um caderno... que aí tudo bem, por ser 75, que é brochura. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui tava da riscoço, e ele tava com um pouquinho de coelho, né? Bolsa em plástico. E eu só tiro essas revazinhas. Vou adiantar aqui, já deixar a máquina pra fechar, 11 por 4, 11 quarto, é um quarto. Eu não sei como é que fala, se é 11, é um barra quarto, né? Já deixei a parte aqui, a máquina aqui, já vou regular ela pra capa, então. Já deixei aqui, a máquina aqui pra capa, deixa eu conferir. Deixa eu ver o duro... Vai, 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 vai. Já vou montar aqui a embalagem. Já vou montar aqui a embalagem. Já tá saindo, eu vou laminar, vou empassar, né, fazer a capa, e vou tentar deixar tudo fechadinho. É, a agenda pronta em si, mas eu quero tirar foto amanhã cedo. Então, esse vídeo, ele vai também só hoje, mas ele não vai, provavelmente, terminar hoje. Ou eu termino ele, porque eu fiz uma das encomendas, né, já cedo, já entreguei tudo. Prontinho. Já vou deixar as coisas separadas aqui da... Já deixei o aéreo separado, o miolo separado. Aqui, tá, já o meu cartãozinho. Deixa eu só... Deixar as coisinhas separadas. Já vou deixar aqui um lipezinho. Um lipezinho. Um lipezinho. E, obrigada, cliente. Mandei a bala. Dá tão calor de mandar bala, dá até medo de derreter, né. Mas essa pessoa era aqui perto de São Paulo. Então, aqui, ó, já dei uma adiantada, deixei as coisas meio que prontas. Aqui, também, o miolo já tá pronto. Pronto. Agora, eu vou só... Ajeitar aqui o taçal. Com o aplique e tudo. Vamos ver que cor eu vou colocar. Vou colocar uma bolinha fácil. Já tá sozinho. Deixa eu ver. Tem que pedir mais. Falar nisso. Antes chega o final de ano, que o final de ano é tão corrido. E a pessoa que faz isso aqui, o prazo é de todo mundo, né. Aumenta. Aí, a película eu tiro só depois. Eu vou deixar aqui, também, no jeito. Deixa separadinho aqui. E quando eu termino de montar ali, eu já trago a agenda pra cá, pras fotos. Eu tenho até que fazer alguns, pra deixar semi-prontos. Eu deixo separadinho aqui, ó. É... Ai, gente. E agora deu branco. Eu tomando isso aqui. Rebite. Tipo, rebite, né. Ai, eu acho que é... Esqueci o nome. Pra cartonagem. Que eu uso. Aí, tem terminal pra elástico. Tem terminal. Correntinhas. Tenho aqui só algumas. Eina. E finalizadores. Das agendas, ó. Tem aqui as bolinhas. Tem bolinhas. E aqui... São meus apliques. Com a minha lunda. Aí, aqui tem... Deixa eu ver. Esse aqui tá até sem a película. Vou mostrar pra vocês. Ó. Meu apliquezinho. Aí, eu também tenho aqui meu mascotezinho. Tenho esse aqui de coração. Tenho esse aqui de coração. Que eu uso pra... No final do ano também. Pra fazer chaveiros. Aí, eu tenho esses aqui assim. Que é de elástico. Antigamente, eu colocava dois. Mas eu colocava no elástico. Esse aqui foi meu primeiro. Eu colocava no elástico e o tarcel. Só que aí... Ó. Eu usava no elástico. Muita gente... É... Não gostava muito no elástico. Sabia? Então, eu acabei colocando só no tarcel. Porque no elástico... Até eu mudei. Porque o meu era assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Era fixo, né? E aí, eu mudei pra removível. Ó. Opa. Mudei pra removível. E aí, eu não aplico em todos. Então, às vezes... O cliente que pede alguma coisa, eu já aplico. Mas, a maioria dos pedidos hoje em dia, eu aplico só a anotação. Pra não ficar com tanta informação, né? A gente tá mudando o estilo. E aí, eu vou... Vou fazer mais... Eita! Deixa aqui uma bolita. Eu vou recuperar você. Recupera aí. Não vamos perder bolinhas. Duas bolinhas. Deixa eu... Duas bolinhas, pra eu fugir. E aí, eu deixo aqui as coisas de embalagem, as coisas mais rápido. Por enquanto, é isso. A laminação escolhida pela cliente foi fosca. Já passei um paninho aqui. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo que ele tá com um brilho? Então, na frente, eu verso fosco. Eu tenho um suporte de BOPP, né, gente? Eu não... Tem dois anos que eu tenho ele. E aí, adivinha? Eu nunca... Eu perdi muito, 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 muito. Porque eu não soube usar. Então, eu... Tenho aqui quase dois anos. E aí, eu quase não uso. Mas é isso que eu perdi de afiar um... Algum negócio, gente. E aí, eu costumei fazendo assim. Né? É... E também o custo do... Eu sei que o BOPP também não é tão caro, né? O fosco e o brilho. Mas, assim, também não tem tanto, tanto desperdício. Claro, se fosse um seguido é do outro. Mas como... Eu acho que o suporte, ele vale... Não sei se são todos, né? Mas o suporte, acho que ele é válido pra quando a pessoa faz uma iluminação fixa, sabe? Aqui, a gente trabalha com uma variedade até grande de... De... Tipo assim, de laminação. Eu faço com brilho, com glitter, com fosco, anti-risco, veludado, linho. Então, eu tenho muita variação. Imagina regular o suporte ali pra sempre. Até futuramente, Deus abençoar, eu quero comprar aquelas termolaminadoras, né? E deixar fixo uma iluminação padrão, que seria a fosca, que eu acho que é a mais bonita. Eu acho linda a fosca. E eu deixar essa outra iluminadora pra fazer lá as outras, né? Porque aí, se fosse fosca, é mais rápido, que é o que eu mais uso aqui. Mas, eu fico com meio que um receio, gente. Porque caderno personalizado... Quando você fala assim, ai, eu quero um caderno personalizado. Não vem na cabeça da gente que a gente deveria personalizar ele, que a gente, do nosso jeitinho, encantar, sabe? Então, imagina que você vai personalizar um caderno, ai, tem... Ai, eu queria brilho. Ai, não, não faço. Eu faço fosco. Ai, eu queria com glitter. Não, eu só não faço. Eu faço fosco, sabe? Ai, eu quero... É igual a agenda personalizada. Agenda personalizada. Ah, e aí, tudo bem que a escolha, e talvez eu entenda isso, né? Que, ah, eu só faço capas padrão. Então, muito por exemplo, eu tenho a variedade de capas lá e faz só aquelas capas. Eu acho que quando um fluxo aumenta extremamente, você não consegue personalizar um a um sempre, né? Mas, eu acho tão lindo, sabe? O cliente escolher, e é a flor que ele quer, é o jeito que ele quer, é a foto dele. Isso é tão encantador que as pessoas pegam assim, nossa, é do jeitinho que eu queria esse caderno, essa gente. Ainda vamos laminar. Pronto, já coloquei vocês aqui. E aí, é por isso que, assim, eu faço uma variedade a mais, ó. A minha barriga tá com a minha barriga no jeitinho. Uma variedade maior, né, de... De laminação pra uma pessoa poder personalizar, do jeito que ela quer, do jeito que ela sonha. Às vezes, o cliente tem muitos clientes que também nem sabe o que é a proteção da capa, outros já sabem. Mas eu acho ótimo, sabe? Pra pessoa poder planejar como ela quer a venda dela. Porque é uma agenda personalizada, né? Acho que se eles não quisessem uma agenda normal, eu na Calum, daí na Marinha Fernandes, comprava uma agenda lá, o jeito que lá, em Calum, sai do carro. E aí comprava uma agenda lá que, tipo assim, meio multaria, né? Que também são lindas, né? Ou... As agendas me encantam também. Mas a personalizada é só sua. Sabe? Então, assim... Ah, mesmo que tenha alguém com outra capa dessa daqui. Mas não vai ter com o seu nome, com o seu jeitinho algum, né? Então... E eu gosto de passar ainda duas vezes. Ah, mas por quê? Porque eu gosto, gente. Eu passo duas vezes mais de laminação. É... Eu... É mania também aqui na ateliê, a gente passa duas vezes pra garantir a aderência. Mesmo que a temperatura esteja correta, tudo... A gente sempre passa duas vezes. E mal não faz, né? Não é segurança a mais. Vamos cortar aqui. Deixa só a outra sair que eu já boto. Já peguei aqui minhas capas. Já vou refilar aqui. Eu gosto tanto de fazer isso, gente. Nossa! É... É tão gostoso de você trabalhar com quem você gosta. É muito bom. Ó, pra você ver agora... Acho que é dez e pouco da noite. De sete e pouco da manhã tava aqui, né? Pode encostar aqui. A barriguinha já tá me incomodando. Vou comprar uma cadeirinha mais alta. Pra coiar aqui, pra não ficar muito tempo em pé, né? Então... Vou pegar uma cadeira mais alta pra poder... Eu ainda não consigo sentar... Ficar sentada. Eu nunca fui... Gente, eu nunca fui aquela pessoa que gosta de trabalhar sentada. Tipo assim, eu trabalho. Eu fico que nossa coisa tiver que fazer sentada, mas eu... Tipo assim, se eu tiver na mesa alta... Fazer coisas manuais, né? É... Coisa no computador é diferente. Aí você tem que ficar sentadinha. Mas assim, serviços manuais. Enche com a mão... O bloquinho, essas coisas... Isso e aquilo... E fazer sentada. Tipo... Aqui em casa, meu marido já consegue fazer as coisas sentadinhas, não. Fica lá sentada e vai fazendo os blocos, fazendo isso, fazendo tudo. Porque eu não consigo, não. Parece que o serviço não rende, Deus, quando eu sento. Toda vez que eu sento, eu penso isso. Parece que o serviço não rende. Parece que eu tô relaxada, sabe? Mas é uma coisa minha. É uma coisa minha. É uma coisa minha. Não só aquela pessoa mais rápida do mundo, pra fazer isso, fazer aquilo correndo. Então... Perfeito. Depois eu faço a duradoura. Eu... Eu acho que... Se... É que eu só tenho... Na verdade, eu tenho uns outros bloquinhos aí que eu não terminei. Mas... Pra hoje, que eu preciso adiantar, só tenho esse. Aí eu faço com mais calma, né? Essa tá aqui. E essa tá aqui. E essa tá aqui. É... É... Tá aí, então... Fui, a dor dela... Fui, Fui. Fui, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Normalmente eu já deixo essa parte do elástico, essas coisas assim, na hora que eu terminar ali de pastar eu já coloco o elástico. Eu não coloquei ainda, vou mandar algumas opções. Olha, não é por nada não, mais um laranja. Nessa jeito é um rosinha bem bonitinho. Olha, eu vou tentando puxar o elástico. E aí, gente, ela está semi-pronta. Falta só o elástico. Falta só o elástico. O que você achava? Ela vai ficar bonita com o elástico, né? Vai ficar uma graça com o elástico? Eu acho que vai. E é isso. Até amanhã. Porque amanhã eu já vou ver com ela e vejo o elástico. Já estou indo finalizar a agenda aqui. A cliente já escolheu a cor, ela quer laranja. Eu mostrei o laranja e o rosa bebê, como que ficava, ficou lindo. Aqui fica uns picotadinhos, né? Que às vezes é finalzinho do elástico, aí acaba se soltando. Eu estava, estou separando aqui, porque, gente, a preparação no final do ano começa antes. Para a gente procurar elástico no final do ano, sair correndo por causa de um elástico, não dá, né? Eu tenho aqui o dourado e tenho o prata também, fechado. Mas como eu ainda tenho aqui um aberto, eu deixo só ali. Eu estava vendo as cores, então, que eu vou precisar. A maioria das cores... As cores, realmente, que mais saem aqui no ateliê é esse verde, o azul bebê, o verde água, azul, rosa bebê, lilás, turquesa. São os que mais saem. Esse verde aqui fica lindo, lindo, lindo. Em um devocional verdezinho que eu tenho, uma agenda com detalhe verde. E as outras, esse daqui, eu acho que esse ano eu já comprei uns oito. Eu tenho uma cliente que eu faço os caderninhos, que eu até tenho encomendado caderninho ali, que é o dos caderninhos que eu estava comentando com vocês, para fazer. E aí, normalmente, quando ela pede é bastante, e aí vai bastante. Marrom, é difícil sair cor marrom, mas teve uma cliente que pediu, e a gente usou dois. Foi dois e meio desse, aí sobrou meio, e eu deixei já um de reserva, né? Mas é isso, as cores que mais saem são essas, só que tem coisas que eu já vou comprar, né, para deixar em estoque. E aí, os abertos, esses, normalmente, o meu marido que arruma, que aí ele já faz assim. Eu não gosto assim, porque acaba ficando amassadinho, demora um pouquinho mais para deslaçar. Aí, eu deixo aberto em um, e eu pego todos esses aqui que estão abertos, ó. Eu estava fazendo as contas, né, vendo o que está aberto, o que pode contar como aberto. Porque esse aqui, está ali como aberto, mas está por um pouquinho. Ó, aí eu vou pegar esses aqui, deixo na minha caixinha de abertos, esse, esse e esse. Aí, aqui, lá não tem azul e não tem preto. O branco, e aí eu vou deixar aqui no meu estoque, então. Tenho dois verdes. Já anotei, é, aqui no meu estoque. Letra aqui, os estoques, que está em estoque, que está aberto. E as cores, então eu tenho 20 cores. Aí, aqui, eu deixo, eu falo como aqui no estoquezinho, né? Aí, eu preciso resolver e comprar umas cores principais, rosa bebê, eu preciso comprar pelo menos dois, para deixar aqui, porque sai muito. Aí, laranja vai ser o que eu vou usar, que a cliente se pediu. E o azul marinho e preto, eu não tenho ele aberto no estoque, mas eu já deixo aqui. Aí, eu já deixo como se estivesse ele aberto, né? Eu tenho até que anotar. Cadê? Eu vou colocar aqui. Cadê o peito? Eita, para azul, laranja, 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 laranja. Vou colocar aqui, azul marinho. E o preto. Ah, o preto já tinha deixado ele como aberto. É só o azul marinho mesmo. Eu já deixo marcadinho. E é isso. Aí, eu coloco, assim, nesses cestinhos, né? Organiza dois. E aí, eu ponho aqui, nesses cestinhos. Então, eu colo, cada um tem umas coisinhas. Eu preciso trocar essas etiquetinhas. Essas etiquetas é bem antiga. Eu já até fiz outras etiquetas novas, ilhóis. Então, eu já deixo meio que certo. A gente já sabe já, só pelo jeito aqui das caixas, a gente já sabe o que tem dentro, né? Mas, eu tento trabalhar... Deixa eu pôr aqui no tripé. Eu tento trabalhar de uma forma que qualquer um que chega aqui consiga trabalhar também, né? Porque aí, qualquer um, tipo assim, qualquer um, assim, pode falar. Que meu marido consiga se localizar, que meu filho consiga se localizar. Aqui. Aí, eu tenho aqui alguns ilhóis floridos. Deixa eu ver se dá pra ver sem virar muito. Branco, eu já tenho reposição dele. E essas outras cores, eu vou comprar mais cem de cada uma. Gente, o ilhóis aumentou demais, demais, demais. Mismo. Eu tenho, assim, sinceramente, eu pagava no ilhóis, não das primeiras vezes, né? Dois e... Dois e pouco, não. Quatro e pouco. Pagava no ilhóis quatro e pouco. E você tá... Agora, pagar no ilhóis. Pagar no ilhóis quase dez reais é muita diferença. Quase dez reais no ilhóis, em cem ilhóis, é muita diferença mesmo, né? Não é pouca. De quatro reais, que era três e noventa e nove, por cem ilhóis, pra dez reais, você comprando uma quantidade de mil, você paga um pouco menos, né? Mas, eu acho muito, muito, muito caro. Um aumento muito grande. Um aumento muito, 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 muito. Um aumento muito, 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 muito Deixa eu pegar um É um momento que, tipo assim Ai, tinha uma outra cor Nossa, tô olhando ali Tem mais uma cor que eu deixei separado Que eu ainda não usei aquela cor É, ou quer dizer Eu usei só uma daquela cor E eu nem tenho aberto porque eu não precisei Usar mais aquela cor E aí como eu tenho que deixar Separado, gente Os que estão, assim, as opções ali Do que ficar indo lá no estoque pra ver Porque igual aquela cor ali Que é o marfim, eu acho Eu não uso aquela cor porque simplesmente Ela tava ali no estoque E eu vou só nos que estão abertos Que ali eu entendo que ali é minhas opções, entendeu? Ali é minhas opções Mas é um momento bem grande É, eu por dois anos Dois anos É, dois ciclos, né? Na verdade De final de ano Não chega a ser dois anos Eu não tive aumento Não aumentei a minha agenda Acho que foi... É, dois anos Eu não aumentei o valor da agenda Por conta que não tive tantos aumentos assim Né? Eu tive algum Mas eu falei assim Eu decidi não repassar Esses aumentos Então Acabei não repassando Não gosto de deixar muito grande Também não é muito que Deixa eu testar Porque se eu deixar muito grande Só soltar um pouco É... Fica feio Porque é elástico É elástico, né? Ele... Ele acaba depois Se... É... Como é que fala? As fibras dele vão diminuindo Então ele acaba depois Ficando mais... Mais solto, né? E eu não gosto de deixar muito apertado Porque nem todos os clientes Vão ter o mesmo cuidado Pra fechar Vai ter aquele que vai dar aquele puxão Vai dar aquele... Então se você deixa muito justo O elástico pode se soltar também, né? Ele é preso Bonitinho, mas Você tem que pensar Em todos os tipos de cliente Principalmente quando é itens Pra criança Eu sempre vejo isso, entendeu? Em questão do elástico Aí quando é produto pra criança Eu sempre deixo um pouquinho mais solto Porque a criança tem aqueles puxão, né? Não tem muito cuidado Agora eu experimento Agora eu experimento O Arthur O Arthur O Arthur desceu Vou pedir pra ele ligar a luz do estoque Prontinho Deixa eu trazer vocês ali Pra tirar Já gravei um vídeo Já tirei fotos Agora eu vou embalar Vou usar aqui a cor laranja Pra aplicar só um pouquinho De perfume Aqui depois eu aplico na caixa Deixa eu usar aqui a cor Deixa eu usar aqui a cor Gente, eu, Juliana Gosto de embalar meus pedidos Já tô há algum tempo Embalando dessa forma Tô até pensando em embalar De uma outra forma Mas por enquanto Que é o jeito mais padrãozinho Né? Ah, mas eu gosto de embalar Dessa forma Deixa eu só Como é que eu Dei uma erradinha Que como é Eu faço um nó Quando é pra caixa, né? Eu faço um nó Quando é pra Sacola Aí às vezes eu faço um nó Ao contrário Porque aí eu deixei esse acabamento Pra parte de baixo Ai, não sei se vocês estão conseguindo ver Deixa eu só pegar um Um nó Aquizinho Aqui Vou colocar uma balinha. Nessas panfletinhas, um lapisinho, deixa eu só encaixar o lápis aqui, porque vai no transporte e vai, ó, cair tudo. Prontinho, deixa eu só pegar a fita. Gente, eu tô grávida, cheiro de perfume, tá difícil pra mim, hein? Eu amo cheiro, eu amo perfume, quem me conhece sabe o quanto eu amo perfume, mas grávida é o dia de luta, é o dia de glória, né? O cheiro de perfume, qualquer perfume tá difícil pra mim. Meu marido passa por isso de manhã cedo. Nossa senhora, é, falta eu, eu acordo, não tem noção, eu poderia dormir mais um pouco, mas eu acordo pra levantar, pra conseguir respirar. Diz que ele nem tá passando, assim, extremamente do lado de mim, né? Porque se fosse assim, ia ser pior ainda. Eu vou, acho que eu vou tentar incluir, eu vou ter que, eu ia colocar esse vídeo junto com aquela encomenda que eu fiz do bloquinho, né? Mas, eu queria incluir o vídeo que eu fiz falando do produto. Só que aí vai ficar muito grande esse vídeo, né? Deixa eu pôr assim, só pra dar uma travada melhor. Então, eu quero comprar aquela fita, como é o nome daquela fita, é, que ela já vem com cola e tem água. O meu negócio de fita tá usando, tá, eu tenho dois trenzinhos de fita das grandes, desse modelo grandão. Aí, eu tô usando um pra fita, sou de, pra sublimação. E aí, eu acabei tirando essa. Aí, depois eu já coloco de volta. Essa encomenda vai pra pertinho. Essa, essa gente, trabalhou comigo. Trabalhou comigo, ela trabalha super bem. E aí, como ela, o contrato dela finalizou, aí agora eu vou ter que mandar pra casa dela, né? Mas, eu não amo, pessoal. Logo, logo já tá aí, muito inteligente. Pra só colar etiquetinha e mandar. Então, é isso, finalizei o pedido. E aí, vamos lá.